...de corte, mas eu pensei que a gente disse que ela tá aqui com a gente. Tem dias que vai piorar, saudade vai afetar, a fé cê tá indo bem, faz falta que pra mim também, pra lembrar de quando eu fico. Daquele ano é diferente, de beijo, mas eu sei o que eu sinto, quando bater a saudade. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe, tão pequenininha, ela briga mais toda vez que te vejo. Tchau, vamos lá, tchau, vamos lá, tchau, tchau.